Há mais de três anos, a família de Camila Peixoto Bandeira busca respostas. O que teria provocado a morte da jovem? Ela trabalhava num navio de cruzeiro, foi encontrada sem vida na cabine que dividia com o namorado, que é o principal suspeito do crime. Ela já foi, ou ele já foi, perdão, indiciado pela Polícia Federal. A família acredita que ela foi morta porque era um arquivo vivo. Este é mais um episódio do quadro Sede de Justiça, que você acompanha na reportagem de Silvia Damasceno. É uma dor imensa, que hoje toma conta da vida dessa mãe. Eu sou uma mulher pela metade hoje, a minha metade que me restou é o meu filho, porque a vida pra mim não tem mais sentido. A morte violenta da filha foi dentro de um navio. Segundo a família, o assassino foi o próprio namorado. O único conforto de Rosângela é acreditar na justiça. Ela quer o suposto assassino da filha na cadeia. Eu vivo pelo meu filho e pra ver a justiça. E pra ver a justiça. Era pra ser o início de uma vida nova pra Camila. Sonho, conhecer o mundo. E o emprego em um navio de turismo parecia perfeito. Camila era garçonete em um dos bares do navio. Um cruzeiro de sete dias, que além do Brasil, tinha como roteiro Uruguai e Argentina. A ideia de trocar a carreira de advogada pelo novo emprego foi de um antigo namorado de adolescência, Bruno Souza Bicalho. Ele conseguiu convencê-la que no navio ela realizaria o sonho dela. Ela conheceria vários países. E assim foi feito. Ela mandou currículo para vários armadores. Foi chamada por um monte. Camila e Bruno ficaram 13 anos sem contato. A reaproximação foi pela internet. Em pouco tempo, os dois estavam juntos no navio da empresa MSC Música. Era a quarta vez de Bruno no navio. A primeira de Camila. Como ela iria ocupar um cargo masculino, a Camila era bom que pensássemos que nós éramos namorados, né? Aquela coisa e tal, pra impor respeito, né? Aí no navio ele disse que era o marido dela. A cabine era pra ela ser dividida com uma menina. Ele fez um carnaval, tiraram a garota porque tinha um namorado, e ele vai pra cabine dela. Camila Peixoto Bandeira, de 28 anos, foi encontrada morta dentro da cabine que dividia com Bruno no dia 10 de janeiro de 2010. Segundo a polícia, Bruno disse que Camila teria usado um lençol para se enforcar. Mas as investigações da Polícia Federal mostraram uma outra história. As provas técnicas demonstraram, de uma forma cabal, que era impossível o suicídio, principalmente da forma como o Bruno apresentou na sua versão. O navio chegou ao Porto de Santos três horas depois do corpo de Camila ser encontrado. A família dela estava à espera da moça. A notícia da morte foi o início de um pesadelo pra todos. Foram quase três anos de investigação. Neste período, várias testemunhas foram ouvidas. Os peritos também elaboraram diversos laudos. Entre eles, o do lençol encontrado na cabine e também o das unhas de Camila. Provas que reforçam a tese da Polícia Federal de que a moça foi morta por Bruno Souza Bicalho. Um mostrará, eventualmente, a presença de substância material masculino nas unhas da Camila. O outro exame seria uma reconstituição dinâmica do fato, não a reconstituição convencional, para mostrar que, a partir da versão do Bruno, era absolutamente impossível que Camila, sozinha, pudesse amarrar o lençol no alto da cabine e pendurar-se nele com o peso do corpo e enforcar-se nesse lençol da maneira como teria que se acreditar com base na versão do Bruno. Bruno, que também era garçom no navio, foi ouvido por quatro vezes. Em todas, entrou em contradição. O delegado responsável pelas investigações, Sandro Pataro, não quis gravar a entrevista, mas informou que a versão de Bruno nunca convenceu. Entre os pertences do rapaz, a polícia encontrou livros sobre violência, assassinatos e morte, além de descobrir que ele pertence a uma seita satânica. Camila teria sido agredida diversas vezes, tudo porque ela iria denunciar à polícia o possível envolvimento de Bruno com as drogas. Segundo a Polícia Federal, minha filha foi queima de arquivo. Porque, segundo ele, hoje eu sei, ele não só usava droga, como ele passava droga. Érica também era funcionária do navio, se tornou amiga e confidente de Camila. Ela confirma que, por diversas vezes, a moça foi vítima de agressões. Eles tinham brigas bestas, por exemplo, porque ele chegou às cinco da manhã, se ele terminou, às duas. E daí desenvolviam as agressões, daí começavam as agressões. Bruno, segundo Érica, tinha um comportamento estranho, o que intrigava boa parte da tripulação. No total, cerca de 1.500 pessoas. Ele bebia o período inteiro e o uso de drogas. Além de ver Bruno na prisão, a família de Camila quer responsabilizar civilmente a empresa dona no navio por omissão. Ela pediu para tirarem a indica cabine. Ninguém tirou. A administração do navio sabia que ela estava sem? Todo mundo sabia, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E ninguém fez nada. Cabe agora ao Ministério Público Federal oferecer a denúncia ao juiz. Então me resta essa sensação de impunidade, de não sermos nada, porque há um diferencial de tratamento. E eu realmente, eu espero que a justiça exista para todos, não para quem tem dinheiro ou não. E é uma vida que se foi, uma família que se acabou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí